Campanha Amor em Dose Tripla, o último sorteio foi realizado. Que campanha importante para o comércio é essa, né, Ari? É uma campanha muito importante, Adovaldo. Essa campanha que a gente já vem trabalhando nela, nessa ideia de valorização do comércio local. Que é aqui no comércio local que as pessoas da nossa comunidade vivem, né? O comércio local que gera emprego, que ajuda a comunidade local com patrocínio para as entidades. É o comércio local que gera impostos, né? E é o comércio local também que sorteia prêmios. A internet tem sua vantagem, né? Mas a maior vantagem é comprar no comércio local. Que é aqui que a pessoa pode pegar o produto, pode experimentar, pode conversar com o vendedor, tirar suas dúvidas, né? E essa campanha foi de incentivo ao comércio local e estão muito felizes com o resultado, né? Com a adesão das empresas e também o consumidor que aderiu a essa ideia. Foram 160 dias acionando, despertando na comunidade juinense essa necessidade de valorizar o que é nosso. Então, o patrocínio, a doação para a escola, a geração de emprego, o emprego do pai, o aumento do filho, o primeiro emprego do filho, está no comércio local. E, às vezes, a primeira compra está na internet. Não que isso não tenha que acontecer. A gente sabe, a internet está aí, é muito boa. Mas a necessidade de potencializar o que é nosso. Então, esse foi o principal objetivo da campanha. Valorizar o nosso comércio. E aí vem as parcerias, né? Os nossos patrocinadores que confiaram na organização das Concedeli quase 60 mil reais em prêmios distribuídos aí no dia das mães, no dia dos namorados e agora no dia dos pais. Então, enquanto organização, enquanto as Concedeli, Adovaldo, em nome das nossas diretorias, a gente agradece demais. Primeiro, o patrocinador, que quando tudo está só no papel, ele acredita, a marca dele, que a gente vai fazer uma boa gestão e vai ter cuidado. Então, a todos os patrocinadores, muito obrigado. Depois, as empresas participantes, que têm a coragem, num primeiro momento, quando tudo é sonho, de entrar de cabeça e depois poder curtir aí a realidade de surfar essa onda de uma promoção muito atrativa e que a população participe. E depois, você, consumidor, que entendeu o nosso desejo, o nosso, enquanto sociedade, de valorizar o comércio, comprou nas empresas participantes e muitos que tiveram a chance de ganhar todos esses prêmios. Então, o nosso muito obrigado e a nossa alegria enquanto as Concedeli. Agora, fala para nós aí, quem foram os que tiveram a alegria de serem contemplados aí nesse último sorteio da campanha, Bonita? Bom, Adovaldo, nesse último sorteio, nós tivemos o Osvaldo Aparecido, cliente do Comercial Aparecida, ganhando um ano de qualificação profissional. Tivemos o Henrique Inácio, cliente da Chuimotis, ganhando uma CNH da Autoescola Juína. Tivemos a Ana Patrícia Braga, cliente da Lanchonete Catarinense, ganhando um ano de combustível. Tivemos o Valtair Barbosa, cliente do Mercado Paraná, ganhando um ano de supermercados. E tivemos a Helena Lopes, cliente do Rei do Pano, ganhando uma Smart TV da Martinello. E tivemos a Desley Paiva, cliente da Tropical Calçados, ganhando um combo de produtos. Pipoqueira elétrica, chaleira elétrica, máquina cupcake, omeleteira, escova alisador e uma TV de 75, Smart TV de 75 polegadas. Um presentaço da UMI Eletrodoméstico. Parabéns aos ganhadores. Parabéns às empresas que presentearam e os seus clientes, que esse é o grande objetivo também. E, é claro, aos nossos patrocinadores. Nosso muito obrigado. Amor em Dose Tripla, uma campanha da Ascom, CDL Juína e parceiros. Eu amo Juína e compro aqui.